Fique bem aí ou está acabado o super choque ou devo chamá-lo de Virgil Hawkins esse é seu verdadeiro nome não é senhora eu não sei que brincadeira é essa mas eu tô aqui pra quem é você me chame de hominar Edwin Alva me contratou para criar uma vasta rede de computadores ligada a todos os satélites todas as câmeras e todos os sistemas de segurança do mundo pra quê por um único propósito descobrir a sua identidade secreta Alva sabe quem eu sou não trouxe essa informação valiosa comigo quando sai e por que sequestrou meu pai para ter a sua ajuda na iniciação do meu próprio projeto quero que você roube todo o meu equipamento das indústrias Alva porque não usou o onyx e a puff eles não têm poder nem inteligência e nem mesmo motivação vai ter que me deixar ver meu pai e sem gracinha senão meus lasers transformam ele não quebra cabeças senhor Hawkins fico feliz em ver que está bem pode parar de fingir Virgil você sabe não foi difícil descobrir por que me sequestrar para chegar ao super choque talvez talvez lá no fundo eu sempre soube mas pai eu nunca quis te colocar em perigo eu juro eu sei disso filho não te culpo mas é um choque descobrir que seu filho é um super herói quem é essa mulher e o que ela quer ela se intitula omnara quer que eu roubo uma coisa que não pode pai por favor eu preciso não há outro jeito Virgil isso é loucura eu sei eu sei mas se a gente sair dessa eu prometo que desisto dessa coisa de super herói não quero que nada disso aconteça de novo é verdade acabou a reunião familiar tem um trabalhinho a fazer indústria salva não ultrapasse essa é a definição dela de pequeno se vocês forem legais eu não quebro todos os seus brinquedos ah